Foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar que eu sosseguei, brindado de paixão, foi no teu olhar virante de amor, foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar virante de amor, cheio de paixão, foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar que eu me apaixonei, mas foi no teu olhar que eu sosseguei, mas foi no teu olhar que eu me apaixonei, mas foi no teu olhar que eu sosseguei,